Música O Manaus FCTV autoriza o árbitro, tá valendo, vamos pro jogo, a saída aqui é dada pela equipe do Manaus Ainda tem muito jogo pra rolar, vem-se embora, bolão na frente, vem a equipe do Manaus, faz a batida, defendeu Defesa do goleirão Fernandes, a bola vinha cruzada A equipe do Manaus tentou jogar ali no ataque, a bola vai sobrando por ali com o Felipe, cortou pro meio, Felipe, pra fora Tem pressa, mas segue a bola agora com a equipe do Rio Negro, vem pro jogo, dá o tapa na frente, errou Por ali tentou finalizar, não consegue agora, vai arrumar o contra-ataque, não deu sequência na jogada, sobe por ali a zaga Quando aponta o centro de campo, final de jogo, acabou Fim de papo, fim de segundo tempo Fim de papo 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 Fim de papo